O tema da semana na coluna Giro Business, a indústria hoteleira. E o nosso entrevistado, presidente da Corotéis para a América do Sul, Patrick Mendes. Patrick, muito bem-vindo a Giro Business. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder debater com você sobre a indústria hoteleira. Patrick, hoje eu queria falar sobre o segmento de turismo. Um segmento relevante quando se percebe os seus números. Por exemplo, um segmento que representa quase 10% do PIB nacional. E também que movimenta 53 setores da economia. Vou chamar a reportagem que fala mais a respeito para a gente poder discutir sobre este tema. O turismo movimenta 53 setores da economia e gera mais de 3 milhões de postos de trabalho, segundo o Ministério do Turismo. No ano de 2014, o setor movimentou mais de 490 bilhões de reais, com uma participação de 9,6% do PIB. Globalmente, as receitas com o turismo são de cerca de 30 trilhões de reais. E o Brasil ocupa o ranking de sexta maior economia de turismo entre 184 países avaliados pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Na liderança estão os Estados Unidos e a China. Também mundialmente, o setor emprega mais de 270 milhões de pessoas, o que significa um a cada posto de trabalho gerado na economia global. Patrick, entendendo mais da indústria do turismo, eu gostaria que você comentasse sobre os principais desafios, os principais pontos que podem e devem ser ajustados e que, por fim, inibem o desenvolvimento ainda maior deste setor. Tem vários desafios. O primeiro é o tamanho, o número, a oferta hoteleira no Brasil. Nós temos um rácio que nós seguimos mensalmente, que é o número de apartamentos por milhares de habitantes. Na Europa, por exemplo, você tem 12 a 14 apartamentos por mil habitantes. Nos Estados Unidos, 16, 18. Sabe, no Brasil, menos de 3, entre 2,5 e 3. Então, o primeiro desafio é desenvolver uma hoteleria e uma oferta muito mais numerosa em todas as cidades também secundárias. Não só em São Paulo ou no Rio, mas em todas as cidades secundárias. Para isso, precisamos de infraestruturas, aeroportos, estradas. Então, toda a infraestrutura é ligada, completamente ligada ao investimento hoteleiro. O segundo desafio é o funding, encontrar os fundos para construir um hotel. Um hotel custa caro. O quarto de um hotel pode custar 250 a 500 mil reais por apartamento. Então, encontrar o funding com bancos, com fundos de investimento, ou até nós próprios, como a Core Hotels, investimos diretamente no Brasil, construindo os seus hotéis. Mas esse é um segundo desafio importante. O terceiro é a atratividade do Brasil. O Brasil tem grandes riquezas. Nós temos que comunicar. Os clientes têm que saber. Os brasileiros, mas também os latino-americanos e o mundo têm que saber disso. Há um desafio de verbo, de comunicação, de budget, que tem que ser investido para comunicar sobre o Brasil. As Olimpíadas, a culpa do mundo ajuda. Ajuda a dar visibilidade, a mostrar que o país é um país seguro. Mas ainda precisamos de mais comunicação sobre as belezas do Brasil. Agora, fazendo um contraponto, Patrick, hoje o Brasil é a sexta maior economia do turismo mundial. E dentro desse contexto, quais são os pontos positivos? O que favorece a economia nacional e ao turismo, por consequência? O primeiro que favorece, como eu falei, as belezas do país são incríveis. Então, você tem uma riqueza com as praias, com as cidades. Eu sou meio brasileiro agora. Estou aqui há quase cinco anos no Brasil, adorando esse país, descobrindo esse país. Então, esse é o primeiro elemento importante. O segundo é que o país virou um atrativo muito importante para o investidor internacional. Nós, por exemplo, o Grupo Aco Hotels, temos hoje três países-chavos. França, Alemanha e o terceiro, o Brasil. Então, é um investimento importante para muitas empresas. Então, isso traz também, digamos, atratividade em vários segmentos. Não só a teoria, mas é a indústria. E vários segmentos estão investindo massivamente nesse setor. E diria que o terceiro ponto positivo é o que foi ganho nos últimos três ou quatro anos com os grandes eventos. Os Jogos Olímpicos, como eu falei, a Copa do Mundo, são eventos que trazem uma visibilidade inacreditável, mundial. Estamos esperando com os Jogos Olímpicos uma visibilidade acrescida durante os próximos quatro ou cinco meses e que vai, provavelmente, ajudar o país para os próximos dois ou três anos. Obrigado, Patrick. E é na companhia de Patrick Mendes, que é o CEO da Acor Hotels para a América do Sul, que a gente está tendo oportunidade de entender mais sobre esta indústria, em especial hoje, um raio-x do setor, os pontos positivos e os negativos. Patrick continuará conosco e amanhã continuará comentando mais a respeito deste importante setor, um setor atrelado à indústria do turismo.